Estamos aqui agora em uma jornada épica, rumo a base ultra secreta. Dessa vez é uma base mesmo, a gente vai ter que ultrapassar aquela montanha e tentar, né, desviar dos perigos que poderemos encontrar no meio do caminho. Talvez tirar anossauros rex, talvez quetzal, talvez o tarraptores, os velociraptores, até triceratops. Tudo que pode acabar atacando a gente. Vamos lá então. Já estou aqui fortemente armado, estou com arco e flecha e também estou com este... Na verdade eu não sei direito o que é isso, parece uma pistola misturada com uma doze. Mas estamos aqui com as nossas armas completamente em mãos. Também, claro, nós temos a nossa machetezinha. Vamos lá. Já estou de olho aqui por enquanto, eu não dei de cara com nenhum perigo. Para falar a verdade, apenas um, o tarraptor, mas não foi uma dificuldade para a gente. O bom também é que eu tenho alguns sprays aqui para utilizar caso a gente perder vida. E vamos lá, né? Vamos seguindo aqui e observando tranquilamente ao redor. Sério, está muito calmo. Eu estou andando aqui e observando, escutando o som da natureza. E não escutei nada de diferente, além de grilos, alguns passarinhos. Mas tem aquele ditado, né? Na calmaria que vem a tempestade. Na verdade, esse ditado eu criei agora. Eu acho. Ou posso ter ouvido e não lembro de algum lugar. Anda, se movimenta, você pode ter um envelhecimento saudável. E olha só aqui. O que é isso, velho? É um ovo? Caraca, um ovo completamente diferente. Vou pegar. Pronto. Dá uma cadeia. Vamos seguindo aqui. Já encontramos então um ninho. E olha só, tem um cogumelo aqui, vou pegar também. Vamos pegar tudo, né? Eu acho que tem que seguir por aqui agora, para a gente poder chegar na nossa base. Opa, só foi eu elogiar o tempo e já começou a chover. E beleza. E acabei de detectar pegadas de Triceratops aqui atrás. E opa, alguma coisa sinalizou aqui para frente. Ih, rapaz, vocês viram ali? Sabia. Bom, tem Triceratops aqui atrás, beleza. Vamos deixar o animalzinho ali. Parecia até de grande porte. Mas eu vou seguindo aqui para cima porque é melhor. Vamos lá. Essa não. Tirar o Anossauro Rex. E está exatamente na direção que a gente tem que ir. Nossa, nessa chuva ainda. E pelo que dá para ver aqui, ele passou a uns 60 minutos. E ele tem 6 toneladas de 5 a 6. Caraca. Nossa, ele foi aqui para cima. Beleza, como faz tempo, eu vou dar uma olhadinha até aqui, o que a gente pode fazer. Podemos dar a volta por baixo para passar pelo Triceratops ou ir por cima mesmo. Como faz 60 minutos, como faz 60 minutos, ele pode estar bem longe. Ah, é que eu vou ter que dar uma volta muito grande. E Triceratops também pode atacar a gente. Agora parou de chover. Maravilha. E eu estou seguindo aqui para cima com medo, claro, porque podemos dar de cara com o Tiranossauro a qualquer momento. Mesmo sendo uma hora atrás que ele tenha passado por aqui, ele pode ainda estar na redondeza. Eu tive que pegar esse caminho, não só pelos Triceratops, mas porque senão eu teria que dar uma volta muito grande. E aqui é um atalho... Ó, ele está para lá, galera. Caraca, eu estou com muito medo. Pelo menos a gente já detectou ele. Ele está para lá, então a gente pode correr para cá. E falando nisso, tem duas caixas ali para baixo. Bom, vamos indo lá então. E o pior é que aqui é um pouco próximo do Tiranossauro, mas vamos indo. E aí, rapaz... Acabei de chegar aqui em uma base. Eu conheço ela, mas não é essa aqui. Vamos apenas se equipar e tentar escapar do Tiranossauro que está aqui para cima. Ó, uma arma. Caraca, muito bom. Eu vou até trocar aqui. Na verdade, eu vou tirar esse arco. Vou colocar essa arma. Ah, dá para deixar. Beleza. Eu acho que a gente está bem agora. Aí, vamos indo aqui torcer para que tenha alguma munição. Está aqui? Não, para esse lado. Cadê? Aqui, ó. Perfeito. Opa! E tem até uma pistola. Maravilha. Tá, e pistola obviamente não dá, né? Para a gente usar. Eu posso trocar aqui, de repente. Ah, depois eu vejo isso. Vamos indo. Eu estou sentindo que o Tiranossauro está seguindo o nosso rastro. Bom, sinalizou para lá, né? Só tem que ficar atento. Vamos correndo aqui. E tem mais uma caixa. Vamos pegá-la e já seguir reto aqui mesmo para poder chegar no outro lugar. Que é a base, né? Que a gente quer de fato. Encontrei aqui a caixa. Vamos lá. Opa! Perfeito. Temos munição e um pouco mais de vida. Vamos seguindo aqui. É para trás? É aqui, ó. Vamos lá. Caraca, galera. Está muito tenso. Isso que eu só estou escutando e também detectando os grunhidos. Localizei um rastro aqui. Vamos ver. Ó, Uta Raptor. Nessa direção. É mais ou menos para onde a gente tem que ir. Aqui de novo. Vamos ver. É, está indo para cá. Ó, escutei. Ih, rapaz. Foi por aqui, ó. Sério, escutei de novo. Ali, ó. Ih, rapaz. Está vindo aqui. Olha só. Olha só quem eu encontrei. Toma. Acertei. Está indo para lá. Acertei. Nossa, vou ter que ir na machete. Está na hora do pau. Está vindo. Nossa, desviei. Toma. Acertei. Aí. Ah, vou estar aqui. Toma. Ah, ele está vindo. Desviei dele. Aí, ó. Acertei algumas. Ele está fugindo, galera. Vamos recarregar. Vamos ver para onde ele vai. Eu acho que eu vou capturar ele. Vamos ver. Se eu conseguir alcançá-lo, né? Não, fugiu. Foi embora. Nossa, ele me deu um dano legal. Vamos recuperar aqui. Vou recuperar mais uma vez, já que a gente tem bastante. Pronto. 100% agora. Caraca, galera. Eu errei vários tiros. Muito ruim. Olha só. Acabou de aparecer outro. Vou dar um tiro. Toma. Acertei. Mais um. Toma. Acertei. Pegou. Vamos trocar. Aí. Desviei. Aí. Mais algumas facadinhas. Ué, cadê? Foi para lá. Ah, volta aqui. Não. Tive que recarregar. Nossa, escapou. É, foi embora. Pelo menos a gente conseguiu expulsar dois. É verdade. Mas eu vou indo nessa direção porque é mais ou menos para onde eu tenho que ir. Aí eu já vou tentar caçar ele. Olha, ele correu para cá, ó. E teve alguma sinalização aqui em volta. Já fomos atacados por Uta Raptores. Olha só que maravilha. Tá, ele correu para cá. Deve estar aqui na redondeza. Eu acho que acabei de encontrar o corpo do Uta. Agora, aqui, ó. Olha só. Consegui derrotá-lo. Muito bom. Vamos pegar, então. He, he. Aí, perfeito. Já era. Conseguimos derrotar um Uta. O outro eu acho que a gente conseguiu também. Mas ele fugiu. Aí eu não sei se ele caiu, na verdade. Ih, parece que tem um seguindo a gente. Lá está o meliante. Vou dar um tiro daqui, ó. Vamos ver se pega. Ó, vamos lá. Peraí. Toma. Acertou? Recarregando. Tá vindo para cá. Acertou de novo. Beleza. Mais uma. Aí. Pegou. Ah, ficou desmorteado. É agora, galera. Nossa chance. Ai, tá fugindo. Ah. Tá fugindo. Recarrega. Ele tá ferido, galera. Ele tá ferido. Toma. Na cabeça. Desvia. Aí. Desviei. Vamos atrás. Ah, não vai fugir, não, cara. Vem aqui. Nossa, ele se atirou. Caraca, o maluco se jogou lá embaixo. Eu que não vou descer ali. Ok. Só não quero alertar o tiro. Ah, mais um ali, ó. Nossa, tem mais um atrás da gente. Caraca, não. Para de vir. Eu vou gastar todas as minhas balas nisso. Ih, aquele lá parece diferente. Olha. Tá vindo. Beleza. Tomou. Agora. Tomou. Aí. Deixamos ele desnorteado e ele caiu. Se foi. Vai se juntar com o amigo dele lá embaixo. Agora vamos indo por aqui. Eu não posso ficar muito tempo porque parece que tá chegando a reunião dos utas. Vamos pegar essa caixinha. Dá pra descer ali? Não. Tá. Vamos seguindo por aqui. Porque a nossa base está muito próxima. Eu fico pensando aqui se a gente alertou o Tiranossauro Rex. Talvez não. Mas tem uma possibilidade que sim. E essa possibilidade me assusta bastante. Deixa eu ver se eu tô longe. Não. Tenho que descer por aqui até. Caraca, eu poderia ter seguido aqueles utas lá. Mas parecia ser meio íngreme pra descer. Vamos por aqui, ó. Pelo lado. E chegamos na nossa base completamente destruída. Nossa, olha aqui. Eu ainda tinha esperança de encontrar pelo menos muros. Ou alguma coisa aqui em volta. Caraca, tem um ovo aqui ainda. Sério? Será que a base foi atacada por Tiranossauros ou Utarraptores? Tem até um ovo aqui? De repente sim. Olha, deixaram aqui. Realmente, galera. Realmente, eu acho que acabou que a gente foi atacado. Nossa base foi completamente destruída. Eu não sei como porque parece bastante fortificada. Só que não foi o suficiente para os Tiranossauros Rex e os Utarraptores. Agora eu vou entrar aqui e pegar alguns equipamentos. E a gente segue viagem para outra base. Na esperança, claro, de encontrar alguém vivo. Já peguei as duas caixas. Infelizmente, não teve muita coisa pra nós. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou descartar aqui. Temos vários arcos. Também alguns equipamentos que a gente não vai usar. Acho que assim tá bom. Eu vou deixar um arco porque... Sei lá, né? Vai que quebra o outro. Beleza. Deixando aqui. Uma sacolinha. E vamos embora. Vamos seguir para outro objetivo agora. O nosso segundo objetivo agora é ir nessa ilha. Vamos ficar por lá. Talvez encontrar alguma base ou não. Eu não sei se tem, para falar a verdade. Mas tomara que tenha algum tipo de fruta ou alimento para a gente ficar morando por bastante tempo. Então esse vai ser o nosso objetivo agora. Vamos tentar chegar e sobreviver, né? No meio do caminho. Acabei de detectar aqui um Tiranossauro Rex. Eu acho que era. Deu um grunido e aí mostrou aquele sinalzinho. Só que eu não consegui pegar a tempo, infelizmente. Então temos um Tiranossauro Rex aqui na direita. A gente só fica escutando o som de Tiranossauro, né? Tá tenso a coisa. Eu acho que o cara tá seguindo a gente e só esperando o momento para atacar. Tenho quase certeza. Não é possível. Aqui para o lado foi. Ó, detectei. Velociraptores. Temos Velociraptores. Aqui na frente. Vou ter que pegar aqui essa... Ó, munição. Beleza. Opa. Escutei barulho. Ali. Passou. Aqui tem um. E ele vai vir, será? Tá. Só observando. Opa, escutei mais agora. Ai, tem um aqui, ó. Toma. Eliminei. Beleza. Um já foi. Passou um aqui atrás. Tá tentando cercar a gente. Será que tem mais? Ai. Soltou em mim. Derrubei. O outro soltou. Aí, beleza. Eliminei. Tem mais um aqui. Caraca, eu tô sendo cercado. Toma. Eliminei. Toma. Outro eliminado. Tem mais. Ah, toma. Batei a cabeça na árvore. Caraca, destruiu uma família aqui já. Vamos ver. Acabou? Será que acabou agora? Eu acho que acabou. Ok. Nossa. Fiz uma destruição. Ó, detectou alguma coisa mais pra frente. Mais Velociraptores? Não é possível. Eu acho que eles estão me seguindo, então eu vou jogar uma pedra lá longe. Toma. Joguei. Foi. Vamos deixar a pedra chamar a atenção deles. E aí a gente sai correndo a toda velocidade pra cá, ó. Acabei de enxergar um outro Velociraptor. Tem dois ali, ó. Caraca, eu tô na ilha dos Velociraptores agora? Mas, o bom é que eles estão do outro lado. Tem uma galerinha. Não é só dois, na verdade. Vamos correndo pra cá, ó. Deixa eu ver o horário. São 4h40 agora. Eita, nossa! Olha só aqui! Olha o que apareceu aqui! Tão vindo! Vem, então! Toma! Nossa! Eliminei! Dois por um. Tá. Ah, tão chegando mais lá do outro lado, ó. Caraca, eles não param. Aí, pronto. Consegui mais alguns pontinhos. Vamos sair correndo. Vou jogar uma pedra pra lá, ó. Pronto, corre, corre, corre. Vamos embora! O mais rápido possível. Ó, tem um ali, ó. Que isso, galera? Isso que eu desviei deles, pra não ficar eliminando geral. E os caras insistem. Agora eu não tô vendo mais. Ó, ó o grito. Tão bravos. Acho que é porque eu desimei, né? Mais que a metade da família deles. Ó o carinha aqui. Calma! Nossa, me desculpe. Eliminei. Pronto. Eu acho que já foi agora. Vamos pegar aqui um pouquinho mais de ponto. E vamos embora. Catalogamos já. Caraca! Não para! Ali na frente. E tão chegando aqui, ó. Ó os dois. Vamos lá. Toma. Eliminei. Outro tá aqui, ó. Vem então. Toma. Eliminei. Caraca! Toma. Eliminei. Pode vir. Pode vir. Tem pra vocês. Toma. Eliminei. Aí, já era? Acho que foi, galera. Acabou. Estão me seguindo aqui ainda. Nossa! Que maior número. Só escuto os passos. Ai, cadê? Ah! Cadê? Sai, bicho! Toma! Errei! Não, eu tô... Eu tô sendo cercado. Aqui, ó. Toma. Eliminei. Beleza. Calma aí. Cadê, cadê? Nossa! Muitos. Isso aqui tá pior que comp no Jurassic Park. Ó, tem um aqui. Toma. Eliminado. Pode vir, então. Então, vem. Vamos enfrentá-los. Ó, tem um ali. Toma. Eliminado também. Toma. Eliminado também. Aqui tem outro. Eliminado. Cadê? Caraca, tem muito. Ah, nas minhas costas. Pulou nas minhas costas. Ó, tá chegando. Correu pra lá. Aqui. Toma. Aí, eliminado. Beleza? Tem mais? Acho que é isso. Nossa, nunca tive que enfrentar tanto o Velociraptor. Depois de ficar preso aqui nessa ilha, a nossa outra base ter sido destruída, conseguimos chegar nessa aqui. Tudo bem que agora já está de noite, mas pelo menos temos a total proteção da nossa base. O que é muito bom. E vamos ficar nessa ilha, já que ela é bem isolada. Dá pra se proteger bem. Não tem nenhuma criatura aqui em volta. Agora eu pego munição pra gente. Provavelmente é o que tem aqui. E já era. E bom, a gente vai ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Vou dar um tiro pra cima pra comemorar. Valeu, galera. Sério, valeu mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho